E o clima ficou quente no morning show da Jovem Pan E os ânimos ficaram pra lá de acalorados E é sobre isso que a gente vai falar hoje Eu sou o Léo e esse aqui é o Pé de Pano Que não é nem gado nem jumento, é um cavalo E juntos vamos dar a nossa opinião isenta e imparcial Sobre o que está acontecendo por lá Dá um play sem Pé de Pano Vamos ver aí Isso eu não vou admitir Desrespeitoso, eu peço aqui nesse programa Que você tenha respeito com o povo brasileiro Porque são crianças, são idosos, são pessoas que vêm A minha médica vai em todos os dias E fica 5 horas depois de atender os seus pacientes Então você não fala que esse homem é ocupado Não fala que você não sabe É um desses peitos, eu lembro É um desses peitos, eu lembro É um desses peitos, eu lembro Ele não deixa a Zoe Martinez falar Você viu só Pé de Pano Com cara de poucos amigos Ele não deixa nem a Zoe Martinez falar Criminosos, são criminosos, são criminosos, bandidos Sabe o que é criminoso? Sabe o que é criminoso? Um juiz perseguir desafetos políticos Sem base constitucional O Léo primeiro chamou de desocupado As pessoas que estão na manifestação Eu queria dizer que desocupado São as pessoas que estão indo na manifestação Levar alimentos contaminados Desocupados são essas pessoas E criminosos também Olha lá Pé de Pano A cara dele, ele ficou até sem resposta Tá até caguejando É Pé de Pano Ele ficou aqui totalmente sem resposta Pensam essas pessoas Que estão atentando contra a saúde dos outros Isso sim são criminosos As pessoas que estão manifestando Exercendo o seu direito à manifestação Sem bloquear vias públicas Não existe crime Léo, você sabe muito bem Que não existe crime É Pé de Pano O clima ficou bastante quente Por lá no Morning Show E a Zoe Martinez disse tudo E sem papas na língua Mas e você que assiste esse vídeo Qual a sua opinião sobre tudo isso? Deixe sua opinião nos comentários Quero saber Então é muito importante Você seguir o Pé de Pano Para mais vídeos como este aqui Deixem o like E ativem o sininho É isso aí Faça como o Pé de Pano disse Valeu É bom o pessoal Já ir se acostumando Aqui conosco É assim, ok? Um forte abraço Cabo E aí O que é isso?